Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que assim comece tudo, bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo aqui com vocês, pessoal, eu quero deixar um convite aqui, né, pra uma rifa que eu estou fazendo, mas antes quero desejar um bom dia a todos, né, pessoal, que Deus cubra a vida de vocês de benção, de saúde, muitas possibilidades, muitas flores lindas na vida de cada um. É, na descrição desse vídeo tá o link da rifa, lembrando, meus amores, que quem ganha a rifa não paga pra levar a bonita pra casa, tá, pessoal, é eu que pago o frete, é, não precisa se preocupar, Maria, eu não sei entrar na descrição, lembrando que a descrição do vídeo mudou, agora vocês tem que clicar no título do vídeo que já sai na descrição, eu deixo nos comentários pra vocês o link. Gente, mas eu quero deixar um convite aqui pra vocês também, um convite pedido de favor, né, pessoal, pra vocês visitarem o canal de um amigo, é, o canal dele chama Canal Adelar e Família, ele mostra as plantas deles que é folhagem, suculenta, cactos, né, meus amores, a forma que ele cultiva, né, pessoal, eu queria pedir vocês uma força lá no canal do nosso amigo Adelar, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal dele, tá, pessoal, quem tiver interesse de conhecer o canal dele, sinta-se à vontade, por favor, vamos ajudar o nosso amigo, né, gente, porque o canal pra crescer tem que ter inscritos, né, pessoal, e eu vi que ele tá precisando de inscritos pra ele poder monetizar o canal, horas visualizadas, né, então vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do nosso amigo pra gente dar essa força pra ele, tá, meus amores, e desde já eu já agradeço a todos que foram lá conhecer o canal dele, Adelar e Família, pessoal, mas eu vim aqui mostrar novamente essa jujubinha, que tá um escândalo de bonito, de bonita, né, pessoal, a minha batom rouge, eu tô mostrando ela sempre aqui, gente, essa aqui nasceu 100% perfeita, olha, ela é assim, gente, ó, três lindas camadas, essas aqui, não conseguiu nascer a terceira camada, já tá mais desbotadinha, pessoal, porque já tem um tempão que ela abriu, ó, olha, ela tem a pétala, pessoal, bem delicada, bem delicada mesmo, ó, essa aqui também tá 100% perfeita, não nasceu, a terceira camada dela nasceu 100% perfeita, essa aqui também, ó, essa também, ó, só teve umas que não saiu tudo, essa aqui não saiu tudo, tá vendo, meus amores? É uma flor linda, maravilhosa, que eu falo que é um rosa bebê lindo, assim, ó, como vocês podem observar, deixa eu juntar aqui tudo pra vocês verem, ó, maravilhosa, ela tá sendo cultivada, pessoal, nesse local aqui, ó, aqui tem um sombrite 80%, eu replantei ela e não tirei daqui até hoje, quando eu faço replantio aqui, eu gosto de deixar embaixo do sombrite, e às vezes eu deixo, às vezes não, pessoal, depende da forma que tá as raízes, né, se eu mexer muito nas raízes, eu gosto de deixar aqui, e aqui também, pessoal, eu gosto de deixar os enxertos, pessoal, perdão, eu tive que pausar aqui, me deu uma crise de espirro, né, gente, como vocês sabem, eu tenho problema alérgico, aí, pessoal, qualquer coisinha, qualquer cheiro forte, a gente faz eu ter crise de espirro, aí, pessoal, essa bancada aqui, ó, eu fiz dela, mas meu esposo, pra gente deixar os enxertos que a gente faz debaixo de sombrite, ó, isso aqui é até uma portinha, pessoal, quando o sol batia muito, quando o sol batia muito, a gente baixava ela aqui, mas agora o sol virou, mudou a posição, né, então não tem necessidade, aí, quando os enxertos vão pegando, ou plantas que chegam pra mim desplantada, eu deixo aqui, é só aqui e ali na mesa, viu, pessoal, que tem sombrite, o resto não tem, ó, né, essa aqui, gente, foi uma que eu ganhei, né, do Mikael, o Mikael, ele trabalha numa loja que eu compro vasos, né, obrigada, Mikael, pelo presente, tá amarradinha assim, gente, porque eu vou contar a historinha dela, ele falou assim, Maria, escolhe uma, eu falei, não, não vou levar, não, aí eu vi essa, que ela tava com as raízes podras, inclusive, esse pedaço todo ali, ó, cicatrizou sozinho, aí eu peguei e falei, me dá essa aqui, vou levar essa pra mim, ver se eu consigo resgatar ela, aí eu cheguei, removi todas as folhinhas, deixei ela desplantada mais ou menos uma semana e replantei, vou ver se ela vai pegar, né, gente, que tem hora que não pega, né, aí eu replantei ela aqui, já tô de olho aqui, pessoal, porque muitas das vezes uma raizinha estraga tudo, uma única raizinha, viu, ó, aí tá aqui, pessoal, ela já tá com sinal de que tá dando brotação, mas muitas das vezes, pessoal, dá brotação e não dá raiz capilar, aí aqui tá uns enxertos que eu fiz, tem algumas que eu já vou tirar daqui pra pegar mais sol, essa moça linda, maravilhosa aqui, sem ideia, pessoal, eu comprei, inclusive, lá onde o Mikael trabalha, né, foi essa e mais duas, mas só que eu consegui salvar o material só de duas, porque elas não hidratavam, a que era amarela, com rajos, eu não consegui salvar, gente, a não ser que ainda tenha algum enxerto dela perdido por aí, que eu não, 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 que não floriu ainda, porque no dia eu fiz e não pôs plaquinha. Essa aqui, gente, é a mesma daquela que tá em um caldex que tem duas sem D, né, ó, só não pegou, pessoal, ó, já tem uns botãozinhos aqui que vai descartar, super natural, gente, ainda mais que a primeira florada, muitas das vezes não salva todos os botões, ó, aqui descartou cinco, seis, que tá um pequenininho ali no meio, ó, não dá pra ver, mas ele tá ali, né, essa aqui vai vir rasgadinha, mas parece que vai abrir, olha, olha o tom dela, que linda quando tá abrindo, né, aqui é a minha squash, aquela aqui é uma moça sentada, esse aqui é um formato de um bichinho deitado, ó, pessoal, vou virar de cá pra vocês verem a bundinha dele, coisinha mais linda, na verdade umas penocas, né, gente, como se ele estivesse rastejando, ó, perninhas, né, pessoal, perninhas, e essa aqui é aquela que é uma mocinha que eu falo que tá sentada, na época que eu replantei, eu pensei pôr ela aqui, assim, na beira do vaso, pra ela ficar sentadinha aqui, mas aí depois eu pus no meio mesmo, as estrias de crescimento tá linda, maravilhosa, apesar que quando a gente faz o levantamento de caldex, assim, delas muito jovens, elas demoram um pouco mais a engordar, a gente praticamente nem percebe que elas estão engordando, né, pessoal, ó, essa aqui também eu fiz a mesma coisa, né, eu deixei essas raízes aqui, gente, porque eu tinha esperança que elas ficassem em forminha de perninha, só que aí, se elas, se eu ver que elas vão apodrecer alguma coisa, depois eu tiro, né, essa aqui secou, ó, essa fininha secou, só que elas não encostam no substrato, então por isso é bem provável de não engordar muito, né, é, mas eu quero mostrar uma coisinha aí pra vocês aqui, eu acho que vai ser uma aberta também, ó, olha o que é que vai ser uma aberta aqui, gente, a minha, é, como é que chama? Branca de neve, pessoal, eu não replantei ela até hoje, porque eu tô com medo de replantar e ela apodrecer, né, que agora eu tô com esse problema aqui, às vezes eu replanto a planta e a planta apodrece, aí eu tenho que tá tirando o material e passando pra outro caldex, às vezes eu não tenho caldex o suficiente. Essa aqui, pessoal, é a branca de neve com listas, ó, vocês observam, ó, mas tem uma branca de neve no mercado que é toda 100% branquinha de três camadas, essa tem três camadas, mas as pétreas, gente, parece de papel, ó, ela ainda tá abrindo, tá, pessoal, ela não tá 100% aberta, parece papel. Quando ela tá abrindo, pessoal, o botãozinho, você não dá nada, ela vai falar assim, nossa, essa trem vai nascer uma flor horrorosa, e é um botãozinho bem sem graça o botão dela, aí quando abre é esse espetáculo, ó, um arraso, né, de florzinha. Ela floreou muito já comigo, né, e agora vem a segunda florada. Vamos ver quem mais que tá por aqui. Aqui eu tenho essa etna que eu replantei recentemente, deve ter mais ou menos mais de uma semana. Vamos ver se vai salvar esses botões, muitas das vezes não salva, né, pessoal. Quando eu comprei, ela tinha uma flor aqui, ó, era aqui ou era dali, gente, era num ponto desses, né. Muitas das vezes salva, outras vezes não. Ó, pessoal, aqui tá aí meus enxertos que eu fiz dia 13 do 10, ó. Quase fazendo um mês, ó. Esse aqui foi um enxerto que não pegou, eu vou tentar refazer ele hoje, né, porque entrou, a cola não pegou direito, tá vendo, meus amores, ó. Se ele não tiver podre aqui, dá pra mim refazer numa outra planta. Por isso que não desenvolvia. E eu fui olhar ontem, tava colado só uma beirinha, só esse pontinho aqui assim, ó. Por isso que não segurava as folhinhas, né. Teve uma amiga que eu não anotei o nome, que ela me perguntou pela planta que eu tava salvando do apodrecimento. Deixa eu tirar. Acho que eu vou tirar esse aqui da frente, a dama da noite, pra me mostrar direitinho pra vocês. Deixa eu pôr ela aqui no chão. Muito cuidado, né. A Barbiguel, do Caldex Grandão, vocês lembram que eu deixei ela desplantada muitos dias? Que eu fiz aqueles cortes horrorosos, que foi necessário. Eu falei pra ela que eu tinha replantado e que ia guardar. Gente, não significa que vai pegar, viu? Ela está aqui assim, ó. Desse jeito. É uma planta bem resistente, porque ainda manda saída para os enxertos. Observe que os enxertos ainda nem caíram as folhas e tudo. Fez foi abrir flor. Abriu duas florzinhas. Três. O dia que eu arranquei tava com uma e depois abriu mais duas. Ela tá aqui, gente. Eu tô mohando ela bem pouquinho, ó. Pra ver se não apodrece, né. Aí, pessoal, conforme... Se ela apodreceu, eu falo que apodreceu. Se ela desenvolveu, vou mostrando pra vocês, né. Foi necessário arrancar um galho que tinha que ir. Era uma planta de treze galhos, treze enxertos. Um enxerto lá atrás não tinha pegado, né. Que eu já tinha falado pra vocês antes de eu desplantar, que eu ia refazer. Mas aí eu descobri que ela tava estragada. Eu não refiz e nem vou refazer agora, pessoal. Porque eu preciso ver se ela pega. Pra depois eu refazer enxerto, né. E o outro que não tinha pegado foi nesse ponto aqui, que o galhinho era bem pequenininho. Aí eu até deixei o brotinho ladrão ali e cresci, ó. Vamos ver se vai desenvolver, né. Essa planta ali foi eu que fiz um enxerto pra uma cliente. Já vou pedir ela pra buscar, é dela. Eu só coloquei o material dos enxertos. Vamos ver quem mais está por aqui, gente. Olha aqui. Essa aqui é TS-301, gente, ó. Eu tenho um dela lá na lojinha, pra quem tiver interesse de comprar. Rihanna também na lojinha, né. Lá pro meio do mês eu vou estar refazendo o catálogo. Gente, mas olha a minha black love. Como é que tá linda. Ela abriu as florzinhas ontem. Ô, mamãe. Essa flor é um espetáculo. Tem época que ela abre tão... Tão escura que isso aqui chega a sair azulado, ó, na bordinha. Essa é a minha matrizinha, gente. Olha que caldex mais maravilhoso. Que coisa mais jujubinha. Linda, né, meus amores? Linda. Essa aqui já tá velhinha, florzinha, ó. Mas uma coisa que tá linda ainda é a minha infinte, pessoal. Florindo bastante. Onde eu removi flores velhas, e, ó, hoje já amanheceu tombadinha. Né? Essa planta aqui, pessoal, uma dessas aqui, ó, tá na rifa. EV 72 na rifa, ó. Olha que enxerto mais maravilhoso, pessoal. Olha lá. Essa tá na rifa. Vou mostrar uma outra pra vocês que tá na rifa. Depois eu vou juntar seis que tá na rifa pra me mostrar pra vocês. Uma outra que eu sei que tá também é essa daqui, ó. Essa. EV 103. Maravilhosa. Né? Olha que espetáculo de flor. Olha. Uma raso. Aqui no meu celular, gente, não aparenta o tom real. Mas ela tem umas três colorações aqui. Amarela, puxado pro laranja, vermelho e um rosinha. Essa aqui também é outra linda que tá na rifa, ó. EV 188. Uma flor espetacular. Ó. Deixa eu ver quantas camadas. Uma, duas, três. Gente, ela é de quatro camadas. Eu não tinha observado isso. Pra mim era só três. Que essa aqui abriu só três, ó. Ela é de quatro lindas camadas, meus amores. Eu não tinha reparado. Meu Deus do céu. Olha que flor espetacular. E tem mais outras que tá na rifa. Que eu não lembro qual, gente. Não lembro. Não sei se é a... Aí eu não lembro. Depois eu vou juntar elas todas aqui. E vou fazer um vídeo pra vocês. Essas estaquinhas aqui, gente. Essas estaquinhas que veio do Maranhão pra mim. Que é a Green Elf. De florzinha verdinha, ó. A amiga Iris eu mandei o dia pra ela. Ela comprou com a amiga dela e enviou pra mim. Essa aqui hoje eu vou cortar e vou enxertar. Nos caldecos tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo esses caldecos aqui? Eu consegui comprar aqui na minha cidade. Eu vou enxertar num desses. E essa aqui eu vou deixar crescer. Porque ela já tá pega e já tá com um botãozinho, ó. Gente, é espetacular essa florzinha. Espetacular, né? Ah, gente. Uma da outra que tá na rifa é essa aqui, ó. Squash. Eu sei que é seis. Seis que tá na rifa. Então eu mostrei uma... Deixa eu ver. Duas... Se eu não me engano, três que tá na rifa. Então falta três. Aí eu tenho que ver qual que é. Aqui está a minha linda, maravilhosa Babalu. Gente, o povo tá louco. Desesperado com a coloração dessa flor. Eu posso... Todo mundo acha linda. Porque aqui, gente, é um lilás, ó. É um lilás. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Deixa eu ver se tem cheirinho. E tem cheirinho sim, gente. Ela tem cheirinho sim. Viu? Ó, pessoal. Esse enxertinho aqui. Eu vou contar a história desse enxertinho aqui pra vocês. Quem me segue há mais tempo aí? Lembra de uma planta que foi pra uma cliente? E voltou uma foi essa. A outra era uma creme que eu dei de brinde. Depois que ela recuperou aqui em casa, eu dei de brinde pra cliente. Essa aqui era uma de semente. E aquelas quatro que são a Somalense Black. Essa aqui chegou. Ela já recuperou super bem. E eu cortei e fiz enxerto. Aqui, se eu não me engano, pessoal, se eu não me engano, eu vou ter que esperar florir. Aqui eu tenho quatro enxertos da Violete Perfumada, ó. Um, dois, ela atrasou. Três. E esse aqui. Agora, esse daqui, eu tenho que descobrir quem é. Eu pus uma plaquinha aqui, mas eu não lembro. Tá como vermelha, gente. Só que ela tá vindo a flor é branca. Olha que o botão tá branco. Vamos ver a hora que crescer. Tá como lá vermelha do Conceição do Araguaia. Que foi a minha amiga que mandou pra mim. Né? Maria Alves Rezende. Será se eu errei na hora de colocar? Vamos aguardar, né, meus amores? Quando florir, a gente descobre. Que talvez, também, a gente, eu possa ter feito um enxerto. Não pegou, eu refiz e esqueci de trocar a plaquinha. Gente, mas olha pra vocês verem onde eu fiz o enxerto. Já lá quase no caldex. Porque eu fui cortando, pessoal. Esse aqui, ó. Demorou bastante pra pegar. Né? Aí eu fui cortando. Eu acho que eu refiz esse enxerto três vezes. Por isso, chegou lá assim. Na última tentativa que não dava mais pra mim cortar. Deus abençoou. Pegou. Né? Deus é maravilhoso. E é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo. Gente, a minha Golden, o pessoal tá amando, né? Que ela tá um espetáculo. Tem um rapaz que falou até que a minha é mais linda do que a dele. Que é mais escura. Mas, amigo, tem vezes que ela dá bem clarinha, ó. Tem vezes que ela dá mais clara, ó. Ela dá... Essa aqui já tá velhinha. Ela dá a flor, às vezes, mais clarinha, às vezes, mais escura. Ó. Esse botão aqui não conseguiu abrir, ó, pessoal. Tá vendo? Ele queimou, ó. Ela... A Golden, gente, tem a flor bem delicada. Ó, esse aqui tá abrindo, ó. Esse aqui vai conseguir abrir 100%. Esse aqui eu vou ter que ajudar. Porque tem uns três dias que ele tá assim e não consegue. Esse daqui parece que vai conseguir abrir sozinho, ó. Tá vendo? Olha. Esse aqui vai conseguir, pessoal. Tá virado pra lá. E olha aqui quem que tá com a florzona linda, agarrada aqui ainda. A Lady Nora, gente. Ô, mamãe. Gente, mais dura as flores dessa planta. Misericórdia. Mais dura, 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 dura mesmo. Ó. Ó, abrindo aqui uma ou outra. Veio rasgadinha, pessoal. Olha, que espetáculo. Nem ligo, gente, se é rasgada ou não. Eu amo de todas as formas. Então, gente, sinta-se à vontade pra ir no canal do Amigo e pra participar da rifa. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês de novo. Que eu não me canso, mamãe. Não me canso. É porque eu achou linda demais, meus amores. A minha mamãe fica que nem uma bobinha. Porque eu achei muito espetáculo. Gente, sabe o que eu fiz? Eu coloquei, acoprei ela dentro de um vaso que não encoste as raízes. Porque ela tava vindo raizinhas novas. E como eu fico mexendo pra lá e pra cá, poderia correr o risco de quebrar e apodrecer. E, gente, eu tô com maior cuidado que essa planta. Porque ela tá de varge e no pote 15, como vocês já sabem, olha. Olha que estrela mais linda que ela deu. De três pontas. Aí, então, pessoal, eu fico com maior cuidado. Aí, eu coloquei ela dentro de um vaso que a boca fosse menor. Só pra encostar. Pra que as raízes não esfreguem na mesa onde ela tá. E apodreça. Viu, pessoal? Eu escolhi um pote 15. Mas, porém, esse pote 15, gente, ela é diferente desse de cima. Ele tem essa cintura mais fechada. Aí, segurou perfeitamente. E de cá, olha, gente, Deus é maravilhoso, ó. Deixa eu pôr ela na sombra pra vocês verem a tonalidade perfeita dessa flor. Deixa eu pôr ela aqui no cantinho dela. Ó, fica aqui, gente, ó. Por isso que eu pus aqui nesse outro vaso. Porque isso aqui, às vezes, impede secar rápido e apodrece. Ó. Aqui no meu celular, gente, não aparenta a cor real dessa flor. Mas ela é mais escura. Viu, meus amores? Essas duas abriu ontem. Não, a outra abriu primeiro e essa abriu ontem. Observe que aqui abriu ontem e ainda tá mais escura. É um arraso. Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, pessoal. Eu... Domingo passado, hoje é quinta-feira, esses vídeos vão lá amanhã. Eu fui desplantar essa planta pra um cliente, ó. E tava assim, ó. Eu tava... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Essa raiz tava podre. Aí eu peguei, arranquei outra, pus no lugar, né? E não enviei essa. Tem gente que envia, gente. Desse jeito aqui, ó. Aí... Essa aqui é uma EV, se eu não me engano, era da... De uma amiga, amiga, eu comprei. Era da Cinei. EV 139. Tá até o nome dela aqui, ó. Aí eu troquei, né, gente? Aí tá aqui que hoje eu vou replantar. Hoje é tarde, vou fazer enxerto. Vou replantar essa bonita. Essa outra aqui foi uma planta que eu ganhei o Caldex, né? Aí eu enxertei ela. Só que aí, pessoal, quando foi ontem, no apertamento aqui da Maria, né? Que aqui tá um apertamento. Eu esbarrei e derrubei. Aqui tá enxertada... Não me lembro quem. Não sei se é a EV 124. Tava no vazinho. Aí como caiu no chão, gente... Ah, o vazinho tá aqui, ó. Ó. Aí caiu no chão. E eu fui desplantar e descobriu isso aqui, ó. Essa surpresa. Esse... Esse Caldex foi eu que tinha ganhado, ó. Aí eu já vei podre da casa da pessoa. Ou seja, pessoal... Não é só aqui em casa que tá apodrecendo as plantas. Ficou muito engraçado, né? Parece um bicho correndo com o rabo pra cima. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou replantar ela. Vou colocar um pedaço de isopor aqui debaixo pra não ter contato no substrato. E vou cobrir só essas raizinhas aqui, ó. Espero que dê certo. Vamos finalizar. Meus amores lindos da minha vida. Olha, olha, olha. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.